E aí, se que tá tocando agora vai ficar demais E aí, se que tá tocando agora vai ficar demais V.O. 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 R7, não, a batida não parou não Ei, R7 tá tocando agora, vai picar demais Ei, R7 tá tocando agora, vai picar demais V.O, V.O, V.O Forte, forte... Amém.